Bom dia, galera! Sejam muito lindos a mais um vlog diário. E, bom, gente, a gente... Ó, tá chegando ali. Tá naquele ônibuzinho? Então. Hoje a gente vai pra um passeio. Mano, é de 10 horas esse passeio. Óbvio que eu não vou gravar tudo pra vocês. 10 horas só pra ir, sei lá, velho. Sim, mano, é muito tempo. Não era... Ah, não é assim. Acho que ele vai dar a volta. Mas, ok. Bom, gente, a gente vai em um lugar que é um bloco de gelo, tipo, gigantesco. Tem quilômetros e quilômetros. E, literalmente, parece uma Antártica. E como chama? Como que chama? Perito Moreno. É um bagulho muito lindo, muito lindo. Parece que a gente tá na Antártica mesmo. A aurora boreal, você vai olhar, o bagulho vai fazer... Tipo, sabe caverna, dente de caverna, só que é de gelo? É tipo isso. Mano, olha isso. Galera, tem esses cachorros aqui pro hotel. E esse daqui, mano, ele fica espiando o nosso quarto. Mano, esse daí é o maior zon. Só que aqui eles são muito gostos. Tem muito cachorro, tem uns... Sete cachorros, eu acho, aqui. Mas, ok. Vamos entrar no ônibus. Vocês vão vindo comigo. Galera, a gente deixou lá as coisas em uma casinha que tem. Deixou as mochilas e tudo mais. Agora a gente tá pronto pra ir no bloco de gelo. Agora uma caminhada nesses trecos de madeira. Uns 15 minutos, eu já disse. A gente vai chegar lá e vai botar uns trecos no pé. De tipo, uns bagulho assim, ó. É uns grampos de ferro pra não escorregar no gelo. Vai ser louco. Tô ansiosa, mas vamos. A gente fosse aquela estrela lá no meio da mata, assim. Mas não, bonitinho, cara. Tá, galera, tamo indo agora. Tamo chegando cada vez mais perto do bloco de gelo. Cara, eu queria nadar ali, ó. Só que com aquelas roupas de nadador, tá ligado? Nossa, deve ser muito da hora nadar no gelo. 110 metros pra baixo. Parece isso, galera. Ele falou que pra cima é como se fosse um prédio de 25 andares. E pra baixo é como se fosse um prédio de 50 andares. Tô prestes a entrar no bloco de neve. Já colocamos os sapatinhos, ó. Mano, é muito zoado andar com isso daqui. Olha isso. É muito, sei lá, é óbvio que é desconfortável. Sei lá, meio, sei lá. Pendeu. 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 É muito mula, mano. Sem choro, sem choro. Não sai a essa aí, amor. Olha que da hora, galera. É tipo cristal, tá ligado? Não é que nem a gente ia visto lá. Tá no bolso, cara. O cara que tá vendo no bolso. Tá cheio, choro. Bebe água aí. Bebe água. Depois eu vou beber também. Calma, cara. Calma, calma. Calma. Calma aí. Lavar um pouquinho a mão? Lavar a mão, parceiro. Aí a gente bebe depois. Eu vou tirar, tava pensando nisso agora. Olha que da hora. Aqui dá pra me ver, Gabriel. Galera, olha isso daqui, velho. Meu Deus. Olha que perfeito, velho. Nossa, mano. Muito bonito, velho. Mas até aqui a Bianca tá com o Minecraft. Não é possível. Não é possível que ela conseguiu. Bianca, esquece o Minecraft aqui, pelo amor de Deus. Vai, sai daí. Olha o parkour, olha o parkour. Então, galera, agora a gente tá batendo um rango aqui. Bebendo uns hambúrguer. Tá, delicioso, ó. Bebendo uma Coca-Cola. Muito bom. Tem uns cocô de pinguim ali embaixo. Tchau, tchau, tchau. 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 Fiz da um chocolate, mano. E a Bibi já guardou uns três aqui, ó. Não, um rag aqui, ó. Tá um estoque de chocolate. Sortei. Eu mentira. O dente. Ó, pera aí. Vamos limpar o dente aqui, ó. Nossa, continua sujo, parceiro. Eww. Nossa, eww. Estamos indo embora já. Nossa, mano. Achei o chocolate no meio do caminho, velho. Achei o chocolate. Eu te pago pra ser meu. Mano, que sorte, velho. Galerinha, a gente parou lá pra comer um pouquinho naquela casinha que não dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. E agora a gente vai subir nessa pedra. Tirar foto, ó. Vamos subir, mano. Vamos subir porque eu sou escaladora, tá ligado, meu irmão? Pro lado full, mano. É, vai tirando. Vamos lá. Subi por aí. Boa. Nossa, escalei muito rapidamente. Meu Deus do céu, mano. Eu sou parkureira, tá ligado? Vai, Gag, parkour. Cê trouxe gelo? Cê trouxe gelo? Gelo, meu porquinho. Opa. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Galera, já chegamos aqui e olha minha cara de bolacha, velho. Sabe por quê? Porque quando eu fico de touca, o cabelo não aparece junto do rosto. E aí ele fica mais redondo. Então, mano, é muito estranho. Mas ok, galera. A gente chegou aqui no centrinho. A gente parou em um restaurante pra comer. Vamos comer. Ó que linda essa cena. Vamos pra mijar. Pros dois. Linda essa cena. Uma privada atrás de mim. Não é maravilhoso. Eu sempre venho no banheiro pra poder gravar, velho. Sempre. Eu não consigo gravar, mas é vídeo. Eu tô na frente dos outros. Mas vamos lá, galera. Deixa eu sair aqui. E vamos que vamos comer, né? Porque comer... Comer tatu é bom. Tem que fechar a porta. Fecha sozinho, mano. Vai tirando. Galera, provavelmente vocês não tão me vendo direito. Porque a gente tá na rua e é um pouco escuro e tal. Mas, galera, a gente tá voltando pro hotel já. Acabamos de jantar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque teve várias paisagens bonitas lá da gente lá naquele bloco de gelo. Mas deixa o like favorito. Se inscreve no canal se você for novo e não conhece. Eu sou a Vivi. É nóis. E é isso aí. Um beijinho pra vocês. E... Ó, eu tô carregando uma água. Não dá pra dar um beijo. Falou!